Ah, DJ no Carpete Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha Coisa pra fazer erogia Uma fugia no chão Outra em cima da pia Na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Digo de quatro que hora é essa? Eu jogo a bunda e eu jogo a pepeca Tu tá ligado que eu gosto dessa? DJ no Carpete Digo de quatro que hora é essa? Eu jogo a bunda e eu jogo a pepeca Tu tá ligado que eu gosto dessa? Digo de quatro que hora é essa? DJ no Carpete Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha Coisa pra fazer erogia Uma fugia no chão Outra em cima da pia Na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Digo de quatro que hora é essa? DJ no Carpete Digo de quatro que hora é essa? Eu jogo a bunda e a sua volta é pecar Tu tá ligado que eu gosto da peça Quando eu te viro, eu me pergunto Que DJ, Lucas, bitch